Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um videozinho por aqui, gente E hoje eu vou fazer aqui uma limpeza aqui no galinheiro, tá bem sujinho, bem bagunçado Já tem um tempinho já que eu não faço essa limpeza Aí hoje eu vou aproveitar pra poder limpar, né, organizar Porque parou a chuva aqui, né, então Quando parar a chuva a gente quer fazer aquela limpeza no quintal Quer deixar tudo organizado E já começou aquela ventania, aquela poeira, então tá daquele jeito aqui Tem até uma sacola lá, gente, tem bastante folha seca Tem sacola porque meu esposo traz comida da casa da mãe dele pras galinhas E acaba jogando a sacola lá dentro Então eu preciso fazer essa limpeza, essa organizada lá Eu vou tá compartilhando com vocês, espero que vocês gostem de acompanhar Vou mostrar aqui pra vocês também como que tá o canteiro, né Eu plantei o coentro, a beterraba e a cenoura Vou tá mostrando aqui pra vocês E é isso, gente, já peço você pra deixar o like, tá bom? Pra você não se esquecer E se você caiu aqui de paraquedas, te convido a se inscrever, tá bom? E é isso, bora pro vídeo E olha só que lindeza que já tá esse canteiro, gente Aqui é o coentro O coentro tá bem nascido Nasceu bastante, olha, gente Já tá até bem grandinho Cresce muito rápido, né E nasce muito rápido também Aqui tá as cenouras Nasceu bem também Isso aqui tudo é cenoura, gente E ali tá as beterrabas As beterrabas foi a primeira que nasceu Não foi nem sete dias pra nascer Mas tem um detalhe Tá vindo os passarinhos aqui Tá comendo as beterrabas Quando é os pombo é os pardal Sempre é uma coisa, né, gente Mas é Tá bem nascidinha Olha Mas tinha mais aqui Mas os passarem comeu Aqui vocês podem ver que tá só o talinho, ó Sem as folhinhas Porque eles tão comendo Aí eu vou ter que arrumar alguma coisa aqui Pra poder espantar eles É complicado, né? Deixa eu mostrar ali na ponta pra vocês Tanto que eles comeram Olha aqui, gente Tudo sem as folhinhas Porque os passarem estão comendo E olha o estado que tá aqui, gente No galinheiro Aqui tem bastante sacola, né Jogada Bem sujinho mesmo Tem uns negócios de couve aqui Que eu joguei pras galinhas Ali Ali é que as madeiras Eu quero tá juntando elas Tem aquele bebedouro ali Que tá quebrado Eu vou ter que jogar ele fora Mas tá bem sujinho, gente Bem bagunçado mesmo Aí eu vou rastelar, né Essas folhas secas Pra poder tá queimando Aqui, gente Era Onde eu fiz o Eu não, né Minha esposa fez o laguinho pros patos Aí tá assim Bem sujinho Como agora não tem pato mais, né A gente desistiu de criar eles Isso aí tá assim Aí eu acho que eu vou juntar as folhas secas Aqui dentro Pra poder queimar Tá bem bagunçado, gente Eu queria pegar aquelas madeiras ali, ó E colocar elas em pé Mas eu não vou fazer isso não Vou deixar pro meu esposo fazer isso depois Ali tem as galinhas, gente A gente A gente não, né Meu esposo ganhou Uma outra Olha lá A gente só tinha uma branquinha, né Aí meu esposo ganhou uma outra Na roça que ele foi esses dias Fazer um trabalho E aí ele ganhou outra A que a gente ganhou primeiro A gente tá machucada Porque a galinha aqui Bateu nela O pescoço dela Tá bem machucado, tadinha A gente bateu um remédio Pra poder Ver se melhora Mas é Tá bem machucadinha, tadinha E ali é a outra Tá escondidinha Olha que bonitinha Aquela aí Parece uma pomba E aqui tá esse negócio de bananeira Porque tô deixando secar Pra poder Queimar Tá assim, gente É envergonçado mesmo E aqui tem uma galinha presa, gente Essa galinha é muito brava Aí a gente tá pensando em comer ela No domingo, né E é isso, pessoal Bora cuidar E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.